Olá, boa noite pra você. Essa edição do Jornal do Record começa com os números mais recentes do temporal que atinge a Baixada Santista. 25 mortes foram confirmadas e 24 pessoas continuam desaparecidas. No Guarujá, o município mais atingido pela tempestade, o trabalho do corpo de bombeiros segue em ritmo acelerado na esperança de ainda encontrar sobreviventes. A cada corpo encontrado, o desespero dos parentes. A luta é contra o tempo. É cada vez menor a chance de localizar pessoas com vida. Pela manhã, um sinal de alerta retirou das áreas de busca por alguns minutos, bombeiros e voluntários. Pedras enormes dificultam o trabalho, que é feito em grande parte com as mãos, sem o uso de equipamentos. Eles fazem as escavações manuais para não ter alteração, e mesmo porque nesse espaço a gente não conseguiria ter máquinas. Então, exatamente para que a gente possa retirá-las, as vítimas dali, e principalmente não mexer numa possível célula de sobrevivência. Linda espera notícias de quatro parentes. Como a casa dela era de laje, que tenha algum móvel aparado a laje, que tenha formado um bolsão de ar e que eles ainda estejam com vida. O Morro da Barreira, no Guarujá, é o local mais afetado pelo temporal. A comunidade está perplexa. Quase todo mundo aqui tem um parente ou amigo atingido. Só quem passou sabe. Eu perdi minha sobrinha, estou indo para o T agora, do meu irmão. Sem palavra. A gente está sem chão, sem rumo.